Olá fujoshis e fudantes, vamos começar nossa maratona de yaoi aqui no canal porque eu li muito yaoi e então vamos falar bastante sobre boy love essa semana aqui no canal E o primeiro é riu riu riu, então bora pra sinopse Em um bar no primeiro dia de aula, Gostin G, um estudante de dança alto e bonito de uma família proeminente Houve o bêbado Baking Rambin, um pálido estudante de fotografia com enormes óculos bregas, confessando seu amor por uma pessoa que ele conheceu online em um jogo A confissão de amor bêbado que Gostin G normalmente teria rido foi um pouco estranha Por alguma razão, a pessoa que o cara bêbado gosta parece ser ele No dia seguinte, Gostin G decide dar de ombros, mas Baking Rambin entra na sala de aula de uma tomada eletiva de Gostin G Além disso, Gostin G e Baking Rambin acabam se tornando um grupo, para o resto do semestre O que acontecerá com esses dois online e offline? Eu já falei de muitos yaois fofinhos aqui no canal né, já fiz dois vídeos sobre um yaoi de escritório E o outro é de um yaoi de constrancer, que inclusive vai estar aparecendo aqui no card E riu também é nessa pegada, ele é um yaoi super fofinho e de boas, nada tóxico, pelo menos não na relação dos protagonistas É mais pela relação do Gostin G com a família dele, que é um pouquinho tóxica Mas a relação dele com o protagonista né, com o Baking Rambin é super de boa, super fofinho E também é muito bem desenvolvida Além disso, eu morri de rir com esse yaoi Porque o Gostin G é uma piada Ele é totalmente maluco Ele simplesmente tem ciúmes dele mesmo né, como o ABC Então ele surta as vezes de ciúmes do ABC, só que o ABC é ele E você fica pensando, você tá maluco cara, você tá totalmente maluco, porque é literalmente você mesmo Então, esse yaoi também gera momentos cômicos e super engraçados Desses surtos de ciúmes do Gostin G com ele mesmo Eu acho que os dois personagens são super interessantes também A proposta deles é interessante, eu gosto do Baking Rambin Ele é fofinho e tal, mas ele também é meio rude de certa forma Então, ele é introvertido, mas ele também é muito diretão E eu gosto da personalidade dele Já o Gostin G, ele é um pouquinho na pegada do Sirrus Só que mais ameno né Para quem não sabe, Sirrus é de Lost in the Crowd Que eu também falei recentemente aqui no canal E vai estar aqui no card Então, o Sirrus e o Gostin G, eles fingem ser super de boa Aquelas pessoas que todo mundo quer ficar por perto Porque é super legal e tal Mas por dentro ele tem umas coisas meio contraditórias né Para não falar um pouquinho ofensiva das pessoas né O verdadeiro eu E assim um pouquinho com o Gostin G Embora não tanto quanto o Sirrus Ele é muito mais de boa assim É só momentos bem pontuais que ele tem esse tipo de atitude né De agir de uma forma e se comportar internamente de outra Até agora só tem 40 capítulos Então não deu para aprofundar tanto muitas coisas Mas já dá para ter uma visão geral assim Pelo menos do Gostin G com a família dele Eu acho que vai ser o ponto tóxico dessa relação né Dos dois ali Que vai trazer um pouquinho de problema para eles Mas sobre o Baking Rambin Eu acho que ele é uma pessoa muito mais de boa assim né Ele só tem ali um problema de saúde e tal A questão dele é ter uma saúde mais debilitada E também como ele lida com o ABC né Porque ele está ali sendo amigo do Gostin G Embora de início ele recuse Porque os dois tem uma voz muito parecida né Porque ele acha que o Gostin G tem uma voz idêntica ao ABC Então ele fica ali meio estranho perto do Gostin G né Não gosta muito disso porque ele tem uma queda pelo ABC Mas depois ele acaba se tornando amigo do Gostin G Ver que ele é um cara legal e tal Mas tem esse treco de fundo né Sobre ele gostar do ABC E também ter sentimentos pelo Gostin G E ele não saber que são a mesma pessoa Porque o Gostin G está querendo manter ele se escondido Então eu acredito que mais para frente Isso vai dar muito problema também Sobre ele estar enganando o Baking Rambin Embora ele tenha ali os seus motivos Ainda assim é uma enganação né Então eu acho que isso também vai gerar um conflito mais para frente Mas fora isso eu acho eles muito de boa Super fofinhos E dá para ver que agora os capítulos recentes Estão aos poucos encaminhando esse sentimento do Baking Rambin Pelo Gostin G né Para ele parar de gostar tanto do ABC E gostar do Gostin G né Embora eles sejam a mesma pessoa Só que com personalidades diferentes Que é um ponto que o Baking Rambin aponta né Que embora eles tenham voz semelhante A personalidade dos dois é totalmente diferente Ele vê o ABC como uma pessoa maravilhosa, incrível E vê o Gostin G como um cara meio ardiloso, meio estranho Então dá para ver que ele tem essa dissociação de imagem né Embora atualmente ele seja aos poucos Vendo que o Gostin G também é legal e tal do jeito dele Então é bem legal, eu adorei esse Aoi Ele é fofo, tem uma comédia ali Porque eu não aguento com as cenas do Gostin G surtando de ciúmes dele mesmo Ficando com raiva dele mesmo E até enganando ele, fazendo toda uma tramoia Para poder enganar o Baking Rambin Para poder manter essa farsa toda Então eu acho muito engraçado essas cenas E assim como eu também acho cenas super fofinhas dos dois juntos Engraçadas também Que eles tem certos conflitos ali Que são bastante engraçados E também tem a família do Gostin G Que parece que vai ser uma trama mais forte né Então é isso, esse Aoi ele é super fofinho e tal Mas ele também tem aqueles pontinhos de conflito E que podem gerar uma bola de neve gigante mais pra frente E também tem momentos engraçados Eu super recomendo para quem está querendo uma leitura mais leve né Embora tem esses momentos mais tristes do Gostin G Em geral é um Aoi mais fofinho, engraçado Eu recomendo super para quem está querendo uma leitura mais leve E caso você queira saber onde ler Rio e Rio Me fica nas minhas redes sociais E me chame lá na DM que eu vou te passar o link ok Mas me conta aí nos comentários Se você já leu essa obra O que você achou dela Se você desistiu ou se você continuou Se você amou a obra ou não Eu pessoalmente dou uns 8 para Rio e Rio Porque eu adorei muito Mas me diga a sua nota O que você achou Se você agora está um pouquinho interessado em ler Caso você goste desses vídeos meus comentando sobre Aoi Não se esqueça de deixar o seu like E também se inscrever no canal e ativar as notificações Assim você recebe os futuros vídeos sobre Aoi E também pode maratonar os que já estão no canal E com o seu like eu sei que você gosta desse conteúdo E eu continuo trazendo esses vídeos de opinião e recomendação Vai ter um link na descrição que é para a nossa playlist só de Aoi Eu já falei sobre muitos Aoi aqui no canal Tanto recomendando animes Aoi Quanto falando sobre vídeos de opinião como esse Ou até mesmo falando sobre recomendações de mangás Manhás e novels BL Então se você é uma fudanche ou um fudoshi de carteirinha Eu recomendo muito você acessar nossa playlist Então é isso Nos vemos no meu próximo vídeo sobre Aoi E até mais Aoi 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 Aoi